Olha, é uma edição que a gente manteve as características da primeira edição. É um programa vocal, nós estamos ali avaliando os jurados, avaliando a qualidade das vozes, avaliando também a desenvoltura de palco, a simpatia. Acontece que vai ser muito difícil, porque são 30 vozes incríveis da sede, da zona rural, da costa. E eu, como vi algumas audições, embora não participasse do julgamento, simplesmente é emocionante demais o que nós vamos viver. Porque nós vamos perceber que Camaçari tem talentos que nascem, são talentos de berço, são crianças que têm o dom de cantar. E por isso estamos aqui, por isso é importante, porque são mais de 100 mil reais em prêmios. Não é só o valor financeiro, mas acontece que os classificados, os cinco primeiros lugares, eles terão condições de realmente pensar, eu serei um artista, eu sobreviverei da cultura. É possível? Sim. Então o programa vem reforçar, junto com a Serim, a Secretaria de Relações Institucionais, a importância desse prefeito amigo da criança e amigo de toda a Camaçari. Porque a gente só consegue desenvolver a cultura em Camaçari porque temos um prefeito sensível que acredita que o recurso em cultura não é gasto, mas é investimento. Então a gente fica muito feliz e convida todo o público camasariense para assistir através da TV Camaçari Cultura no YouTube e através do canal 1.4 da TV Litorânea, o nosso concurso cultural A Voz de Camaçari Kids. O que a senhora espera, assim, de que forma o concurso pode alavancar para essas crianças para elas verem para além do concurso, após o concurso? Como a senhora espera que seja feita a recepção do mundo da música lá? Olha, é muito importante que a criança passe pelo processo de inscrição, seleção, audição, gravação em estúdio, maquiagem, recepção em camarins. Tudo isso faz parte da experiência de se tornar um artista. A gente quer essa profissionalização que a gente traz para eles, para que eles se acostumem com o mundo artístico, com os bastidores, porque é daí que nasce o artista. Não só o valor financeiro é importante, mas a participação e a experiência. Isso, sim, é que faz com que o artista cresça enquanto profissional.